Esse gráfico que tu colocou aí, por exemplo, ele nos mostra a correlação entre a velocidade da marcha e a expectativa de vida dos pacientes. Então, hoje a gente sabe que quanto mais rápido nós caminhamos durante a nossa velhice, mais nossa expectativa de vida é aumentada. Então, a gente sabe que essa questão funcional é muito, muito, muito relevante do ponto de vista da nossa saúde a longo prazo.